Milho americano apresenta perdas em fim de colheita. Mercado brasileiro segue firme, porém com poucos negócios. E o mais importante, sua participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola A segunda quinzena de novembro começa com queda nos preços do milho. Consultores como o analista da Scott Consultoria, Rafael Ribeiro, e da Brandalize Consult, o Vlamir Brandalize, acreditam que a baixa ocorreu basicamente devido ao dólar, que está em queda no mercado brasileiro, o que influencia no mercado de exportação. Com relação ao mercado do milho, temos aí os dados do USDAI já apontando que a colheita avançou para 95% das lavouras americanas. A semana passada era 91%, o ano passado era 73% e a média 87%. Então o milho também avançando a passos largos, o plantio se deu cedo e a safra vai chegando ao final também nos Estados Unidos, agora sem grandes problemas e com a projeção da safra e do USDAI desse mês em 368,5 milhões de toneladas, confirmando grandes perdas. As primeiras estimativas apontavam a possibilidade de colher 410 milhões de toneladas se o clima fosse ideal, como houve vários problemas, tiagem, frio, nevasca, geada, inundação em alguns momentos. Então o clima é irregular na safra americana e as perdas foram de 40 milhões de toneladas ou pouco acima do potencial da safra local, ou seja, mais de 10% se perdeu do potencial produtivo. Com isso o mercado também segue firme em Chicago, entre 4 dólares e 4,30, tentando ir acima de 4,30 lá na Bolsa, e mostrando que vai ter um 2021 também bastante positivo para o milho em função da forte demanda mundial, mercado bastante comprador. Para milho isso é positivo para o segmento do agro também brasileiro, que dá boas expectativas para a nova safrinha que vai ser plantada lá no final de janeiro, fevereiro, até o começo de março próximo. No mercado brasileiro o mercado do milho segue firme, tem poucos negócios, mas os compradores que ainda precisam de milho buscando o grão e pagando os valores dos vendedores. Tem indicativos e até negócios na faixa de R$ 92,00 na casa do grangeiro, na indústria do mercado gaúcho, que é onde está pagando os maiores valores, e aí vai recuando até a nível de R$ 55,00, R$ 60,00 nos patamares menores do centro-oeste. Também poucas ofertas em todas as regiões, o mercado segue escasso de ofertas, porque a comercialização já andou forte aí, e agora o produtor não mostra muito interesse em vender, e o comprador também começa a dar sinais de desaceleração, lembrando que muitas das indústrias da ração param em dezembro para a manutenção de equipamentos, férias coletivas e volta só lá na segunda semana de janeiro em diante. Então, muita atenção àquele que precisa vender milho ainda, porque talvez aí em dezembro tenha pouca liquidez, não tenha comprador no mercado para receber o grão imediatamente e pagamento curto. Todo mundo vai jogando para janeiro daí. E como tivemos chuvas aí no sul do Brasil e no sudeste com chuvas regulares, o quadro das lavouras do milho melhorou nesses últimos dias, e agora dá um pouco mais de tranquilidade ao setor da indústria. Outro fator de tranquilidade para o setor da indústria é que a exportação não está avançando a passos galopantes, como temiam os grandes compradores. O relatório da semana aí da SESEC mostra que na primeira quinzena de novembro foram 2,2 milhões de toneladas embarcadas, está muito parecido com o ano passado, em novembro do ano passado foram 4,1 milhões de toneladas no mês todo, e no acumulado do ano está com 28 milhões de toneladas. Então, a projeção é 34 milhões a 35, então ainda está dentro das projeções e provavelmente as 34 ou 35 milhões de toneladas não sejam batidas, porque normalmente em dezembro é um mês fraco de exportações. Então, o setor industrial da ração acredita que possa sobrar parte desse milho programado para exportação para ser negociado aí no começo de 2021. Por isso que não está tendo uma corrida de compras, e sim só mantendo o mercado firme aí nos indicativos atuais. Esse é o quadro do milho brasileiro. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã